Música Dois vereadores de Itajaí devem apresentar na sessão de hoje da Câmara de Vereadores o projeto que tem a intenção de fracionar a zona azul. A medida tem o objetivo de reduzir gastos com estacionamento rotativo principalmente para as pessoas que querem passar menos de uma hora na vaga. O projeto de lei que ainda será votado na Câmara de Vereadores de Itajaí de autoria do vereador Tiago Morastone e do vereador Antônio Aldo da Silva pretende mudar a forma de pagamento da zona azul e fazer com que o cidadão pague somente o tempo que vai utilizar. A ideia surgiu de experiências do vereador Morastone nos Estados Unidos. Por avaliar que seja um critério mais justo, quando foi implantado em Itajaí desde o primeiro momento eu já não concordei com a forma de implantação porque vem com valores pré-estabelecidos. Quer dizer, você tem que fazer o uso no mínimo por uma hora, uma hora e meia ou duas horas. E isso não corresponde com, às vezes, a necessidade das pessoas. As pessoas precisam de menos tempo, precisam de alguns minutos ou, às vezes, um pouco mais. Então, avaliando isso e avaliando o porquê do estacionamento público que prevê a rotatividade dessas vagas, eu acho que o projeto, da forma como eu estou apresentando, ele se adequa melhor a essa necessidade. A zona azul eletrônica começou a funcionar em Itajaí em 2010 e tem como objetivo estimular a rotatividade das vagas. O vereador Antônio Aldo da Silva já havia apresentado um projeto semelhante na Câmara, mas teve parecer contrário. O que o vereador Antônio havia apresentado era um projeto que previa o fracionamento em menores escalas, por exemplo, a cada 15 minutos. Eu estou apresentando um projeto onde a gente pega o valor da hora cheia, divide pelo número de minutos, por 60, e multiplica pelo valor que a gente está inserindo na máquina. Então, você pode botar tanto de um minuto, dois minutos, três, quatro, cinco, computando inclusive segundos. Essa é a diferença principal do projeto em que o vereador Antônio havia apresentado. Segundo o vereador Tiago Morastoni, a mudança é simples. Uma alteração no software e a atualização do sistema já colocaria a nova forma de pagamento em prática, mas agora é esperar os trâmites para saber se o projeto vai ser aprovado ou não. E quem vem para comentar este assunto, que com certeza vai dividir opiniões, é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. O que você acha desse projeto dos dois vereadores aqui de Itajaí? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Primeiro que a diferença básica na argumentação do vereador Tiago Morastoni é na palavra centavos e centes. Quando você pensa em fracionar em minutos, você tem que pensar na nossa moeda corrente. Se você divide R$1,00 por 60 minutos, veja quanto isso vai dar. Como é que a pessoa vai começar a arrumar moedas nesse país para estar colocando as moedinhas? Eu quero ficar um minuto, eu quero ficar dez minutos, eu parei para alguém descer. Como é que eu vou fazer isso? É difícil aqui no nosso país a gente conseguir fracionar a nossa moeda. Temos exemplos dos postos de gasolina, coloca aquele nove a mais lá, que é o milésimo centavos, que aquilo não serve para porcaria nenhuma. Enfim, então eu acho que essa é a grande dificuldade que nós estaríamos encontrando. Um outro fator que é determinante nesse contexto da discussão é que nós temos no centro da cidade de Itajaí a zona branca, onde as pessoas podem permanecer por até 15 minutos com o pisca-alerta ligado e ela não vai ter a sua zona azul, ela não vai ter que pagar. Então esse é um fator. Como é que você começa a fracionar? Só se é a partir de 15 minutos. E aí qual seria esse valor? Você vai botar 75 centavos? Já é uma dificuldade imensa se conseguir a moeda de um real na cidade, você ter no bolso, para você colocar um real. Aí o cara quer ficar 45 minutos. Qual é o valor estabelecido? Nós vamos ter grandes problemas no centro da cidade com relação a isso. Eu acho que o valor cobrado hoje de um real para uma hora, dificilmente uma pessoa sai do seu veículo para resolver um problema, salvo uma situação muito rápida mesmo, deixar um documento ou coisa parecida, aí ele pode utilizar a zona branca. Entra uma outra discussão a partir daí. E você fez essa observação, inclusive aqui nos bastidores, antes da gente comentar o assunto, que é com relação ao número de vagas de zona branca. Esse é um outro fator. Talvez se discutisse um aumento da zona branca dentro do município de Itajaí, e isso pudesse resolver esse problema. Porque aí 15 minutos a pessoa não paga. Ou estabelecer que até 15 minutos a pessoa tem uma tolerância na cobrança da tarifa. Ou seja, eu parei numa vaga, passou a monitora, nesses 15 primeiros minutos eu não teria o meu valor cobrado. Quer dizer, são formas que têm que ser discutidas para se chegar no denominador comum e todo mundo sair satisfeito. Eu não vejo, sinceramente, com bons olhos, o fato de você fracionar essa tarifa, essa cobrança da zona azul em valores em centavos. Os nossos centavos nesse país aqui, infelizmente, eles são guardados em cofrinhos. E dificilmente essas moedas circulam. É uma grande dificuldade encontrar moedas. É já para a gente estacionar com um real, como você mesmo falou, Lacerda, já é bem complicado. E outra questão que eu vejo que a população está meio chateada é a questão, na hora que você recebeu uma notificação, para não transformar em multa, você tem que pagar R$ 5,00. Isso não está no projeto, é apenas um comentário. E também esses R$ 5,00 você tem que depositar em moedas. Você não pode usar uma nota de R$ 5,00. Então, acho que essa zona azul, acho que os vereadores podem, de repente, tentar dar uma reanalisada nesse sistema zona azul, que só pede moedas. Perfeito. Eu acho que essa deve ser a discussão, Luciana. Eu acho que foi perfeita na sua observação. Acho que a discussão tem que passar por aí. A forma de você pagar esse estacionamento rotativo. Ou seja, a moeda, a R$ 5,00 em moeda, existem máquinas. Você já deve ter visto isso em alguns locais, hoje em dia já nem tanto. Mas antigamente, ainda quando existia a nota de R$ 1,00, hoje em dia é só moeda, você tinha máquinas de refrigerante que você colocava a nota de R$ 2,00. Exato. E você, inclusive, tinha troco. Eu acho que se está pensando em mudar o sistema, muda dessa forma, que você possa usar, ao invés de só a moeda, cédulas. Por exemplo, no caso que você citou, é muito mais fácil eu ter uma nota de R$ 5,00 no bolso do que ter cinco moedas de R$ 1,00 e você há de convir comigo com relação a isso. Ou duas notas de dois e uma moedinha de R$ 1,00 é mais simples. Tem que se criar alternativas para facilitar a vida do usuário e não complicar. É verdade. Se você fracionar legal, dá a impressão para o telespectador, para o munícipe de um modo geral, que isso vai facilitar a sua vida. Muito pelo contrário. O transtorno vai ser muito maior, pode ter certeza. E o cara vai continuar fazendo sabe o que, Luciana? Pegando a moedinha de R$ 1,00 e botando R$ 1,00 para não se incomodar. É verdade. Esse que é o problema, né? Lacerda, mas a gente vai ficar acompanhando. Hoje à noite tem a sessão da Câmara que vai votar esse projeto, mas claro, ainda depende da sanção do prefeito. Eu acho que tem muita coisa a ser discutida. Esse assunto vai gerar uma certa polêmica hoje na Câmara de Vereadores. Mas vamos aguardar para ver o que acontece, Luciana. Muito obrigada, Lacerda, mais uma vez pelos seus comentários. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Até amanhã. E você vai ver no próximo bloco como é o espaço que incentiva a arte a partir da reciclagem e ainda incentiva alunos a pensarem em educação ambiental. O MC Notícias vai para um rápido intervalo e já volta. Você vê imagens ao vivo do Parque Vila Germânica em Blumenau. E você vai ver no próximo bloco.